Vem, entendeu? Já tava certo, ó, há mil anos isso, já tava mil anos porque os caras querem conversar comigo, eu falei, estou indo, só que os caras tá doido pra fazer alguma mídia em cima disso, já deu clique, dá like, dá viu, dá número, sai de fofoca, roda o Brasil, vocês já viram que roda o Brasil? Então, o como seria lindo, eu falei outro dia, como que seria lindo uma matéria, eu saindo do voo e a polícia indo me buscar no voo, só pra depor meu depoimento, que eu já vou depor em janeiro, só que a minha imagem vai ficar como se eu tivesse sido preso e eu não quero isso pra mim, não quero isso pra minha carreira, tá ligado? É isso, entendeu? Simples, simples, tá ligado? É isso, eu vou voltar pra depor, direto pra depor, entendeu? Não tô com medo, se eu tivesse com medo nem depor eu ia depor, entendeu? Tô suave, vocês entenderam agora o que que é? Tipo, é simples, chat, de boa.